Tá, tá bom Camila, você tem razão. Eu fico nervosa na presença dele. E olha que ele nem precisa chegar perto. Eu fico de um jeito que eu pareço adolescente. As pernas ficam fracas, o pensamento embaralha. Eu não sei o que dizer. Mas o fato é que eu não tenho mais 15 anos. E isso faz muita diferença. A nossa vida é muito incompatível, sabe? Ele fuma 3 maços de cigarro por dia. E eu faço caminhada às 6 da manhã. Ele adora videogame, rodízio de carne. E eu? Eu escrevo poesia, leio Frei Beto e eu sou Enia. Você entende, né? Não vai rolar. Mas fala com jeitinho, tá? Só pra ficar na amizade mesmo. E eu? Eu sou Enia.